Bom, tudo que uma turma não deve fazer é se explicar demais. Eu vou ver se eu consigo abrir aqui uma janela. Vamos ver se chega o que eu quero. Eu vou perguntar se vocês estão vendo... Espera aí que vai aparecer aí. Vocês estão vendo um slide que parece uma... Então, está ok. Espera aí. Então nós vamos começar aqui e eu vou botar ele inteiro. E aí, rapaz. Hoje é aquele dia que quando você diz assim, vai dar cagada, dá mesmo. Melhorou aí para todo mundo ver? Porque eu não vejo ninguém enquanto apresenta. Ótimo, ótimo. Bom, turma, vamos lá. Turma, tá? O que exatamente é uma turma? Ela nasce... Todo mundo sabe que turma é um grupo de pessoas e tal. Mas vamos começar da pré-história. O ser humano, ele é gregário. Desde que o mundo é mundo. Logo no início da história, ele percebeu que fazer tudo em grupo era mais eficiente, mais seguro, mais rápido, melhor do que fazer sozinho. E isso vem acompanhando a gente ao longo da história. É uma coisa do instinto do ser humano. Com o passar do tempo, um cara que eu acho que transformou esse instinto numa coisa que se usa até hoje, foi Harry Ford. Ele pegou essa coisa do instinto das pessoas fazerem junto e criou um conceito chamado linha de montagem. E o que a linha de montagem está fazendo aqui? Ela está fazendo porque foi pela primeira vez que um grupo de pessoas organizada conseguiu fazer coisas em escala e revolucionou completamente o conceito de produção e produção, especificamente produção industrial, mas outras tantas produções ao longo da história da humanidade. Só que tem uma diferença. A linha de montagem, ela colocou um monte de gente junta. Mas cada um tem uma tarefa, tem um espaço, é totalmente definido. O cara que põe a roda, põe a roda. O cara que aperta o parafuso, aperta o parafuso. O cara que vai tirar o plastiquinho, tira o plastiquinho. Nada interage. E turma é outra coisa. Turma não é uma coisa organizada. Como esse slide. Turma é uma coisa viva. Turma é um organismo vivo. Ele não é uma coisa estática. A turma se molda. Alguns elementos crescem mais, outros menos. Uns viram para um lado, outros viram para o outro. Diferente de você montar uma equipe, um time, um grupo, etc. E ordenar tudo. Exatamente porque é uma coisa viva, ela precisa, como tudo que é vivo, ser alimentado, ser cuidado, ter espaço para crescer, ter para onde ir. Porque vamos combinar que até esse vírus, eu vou usar um termo pouco comum aqui para uma palestra, mas este vírus filho da puta, ele precisa de tudo isso para ele crescer. Porque ele é um organismo vivo. Assim como as turmas são. Bom, vamos definir o que é uma turma. Segundo o dicionário. Grupo de indivíduos congregados em razão de um certo interesse comum. Tá, até aí, bacana. De um modo geral, a maioria dos gestores, hoje em dia, dá um mega valor para a expressão indivíduos congregados. Então, eu preciso juntar, eu preciso ter todo mundo grudado, eu preciso integrar, eu preciso não sei o quê. Porque eu acho, pela minha experiência de vida, vou fazer meu meia zero aí já, em breve, que a palavra mais interessante é indivíduos com interesse comum. O fato deles estarem congregados é uma circunstância, o que os une é um interesse comum. Não é essa coisa de simplesmente juntar as pessoas. E, se a gente for olhar de verdade, ao longo da história da humanidade, quantos grupos de pessoas nós já vimos? Alguns de sucesso ou não. Aqueles que realmente interagiram, foram organismos vivos, enquanto estavam juntos, eles mudam a história. A geração de 22, algumas seleções de futebol, cuja interação entre elas é muito mais forte do que simplesmente um agrupamento de pessoas. Aí começam as diferenças, que eu acho que isso é importante para a gente conversar. Contratar pessoas e colocar no mesmo lugar. Beleza, isso aí é uma turma. Não. Turma você não contrata, turma você junta. É outro conceito. Você pode até contratá-las, mas elas não são uma turma porque estão contratadas. Elas são uma turma porque estão juntas. Você pode pegar esse conjunto de pessoas que você tem, que você eventualmente chama de turma, e doutrinar elas. Nós vamos treiná-las, nós vamos colocar elas... Também isso necessariamente não forma uma turma. Porque a turma, embora desfrute desses momentos, ela não é formada por isso. A turma se forma porque, de alguma maneira, ela, como turma, sabe o que ela quer. E ela inventa. Então, tudo que é excesso de doutrina, afasta um pouco a turma. Não é disciplina, não é organização, é doutrina. Você pode uniformizar as pessoas. Ah, então agora nós temos uma turma. Não necessariamente. As pessoas uniformizadas, elas estão juntas. Não quer dizer que elas estão conectadas. E turma adora diferença. É isso que faz a turma. A turma é rica. Ela monta diferentes cenários para diferenciar. Diferentes pessoas em algumas coisas que são comuns. Bom, eu posso hierarquizar as pessoas. Eu monto uma turma e tal. Sim, mas com o crachá eu posso fazer isso. Eu não preciso nem que elas se gostem. O crachá azul é chefe do cara de crachá de vermelho e da menina do crachá de laranja. E ponto. O azul é chefe, o laranja e o verde vão obedecer a ele e acabou. Isso vai garantir que isso funcione. Pode ser. Mas não formará uma turma. Da mesma maneira que uma boa turma, ela aceita liderança. Chefia. É um pouco mais complicado. Simplesmente juntar todo mundo, dar uma tarefa determinada, definida. Isso vai ser até eficiente. Esse barco, por exemplo, pode ser que ganhe a corrida. Mas necessariamente ele não será um campeão. Porque eu não tenho a garantia nesse barco que todo mundo está empenhando o máximo. E as pessoas estão pensando em como fazer esse grupo andar mais fácil. Elas estão obedecendo ordens de quem está na ponta. Cumprir as ordens, não devo nada. E a gente vai entrar numa questão que é delicada. A turma, ela é uma coisa que se faz. Ela se gere. Ela se ampara. Ela se mobiliza. Uma turma permite que a própria turma cuide dela. para não perder certas coisas e também não burocratizar coisas que não deveriam. A turma, de um modo geral, ela tem muito mais... Ela valoriza muito mais o respeito do que a hierarquia. Ela valoriza muito mais a estatura das pessoas do que a autoridade. A turma é um ser vivo que se molda. E aí... Começam as perguntas... Que esse porra, mas esse negócio aí é uma zona, né? E se a gente não conseguir juntar isso? Não é uma questão de juntar. É uma questão de formar. Turma boa não compete entre si. Porque ela não está preocupada com eu. Ela está preocupada com nós. Turma boa se diverte. Turma não aceita. A turma quer. A turma não aprende. A turma incorpora. Turma não tem disciplina. Turma tem garra e respeito. A turma não tem meta. Ela tem sonho. Turma não distribui tarefas. Turma valoriza talentos. Turma é resiliente. Turma exercita a humildade. Turma pede. Turma doa. Turma pensa e age em grupo naturalmente. Quando ela minimamente já pode ser considerada uma turma. Agora, porra, é um ambiente perfeito, né? É maravilhoso. Não, 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 não. O milagre não está em juntar as pessoas. É no que elas sentem. Porque turma, como qualquer turma, os indivíduos da turma também têm medo. Os indivíduos da turma também erram. Fazem cagada. Os indivíduos da turma também sofrem. Também cansam. A diferença é que eles fazem tudo isso juntos. Qualquer um de nós aqui já teve momentos na vida em que sofreu sozinho. É muito mais difícil. Em que caminhou sozinho. É muito mais difícil. Em que teve dúvida. É muito mais difícil. A turma é como se fosse uma família que a gente tivesse todo o direito de moldar. Porque nem sempre você pode escolher aquele cunhado ou aquela tia. A turma não. Você ajusta isso. É um conceito meio etéreo. Mas tem um jeito de montar uma turma. Então essa turma é uma anarquia. Não, 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 não. Porque se você reparar o abraço entrelaçado dessas pessoas. O que elas nos dizem? Ah, solidariedade e tal. Não, não. Para mim elas dizem que a turma tem um sentimento natural cuidado. E nós vamos falar disso mais para frente. como é que cuida disso. Em que o nós é mais importante que o eu. Então não virará uma anarquia. Porque a anarquia basicamente é eu não quero seguir regras. Não, 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 não. A turma não tem nenhum problema com regras. Só que é tudo junto e é orgânico. O que é que precisa para montar uma turma? Gente, uma matilha não é uma turma, um cardume não é uma turma. Por uma razão muito simples. Esse grupo que a gente está vendo na tela é um grupo que instintivamente aprendeu que junto caça melhor, vai lá e come. mas a turma não é um grupo realizador de tarefas para garantir a sua sobrevivência. Turma, para ser de verdade, ela primeiramente está indo em direção a algum lugar. Ela sonha. Essa é a grande diferença entre nós e essa matilha. A matilha tem fome. Eles cercam um bicho, matam ele, comem, estão satisfeitos, vão descansar em algum lugar. tem fome de novo, realizam a tarefa de novo. Nós não. Nós não. O ser humano não pensa assim. E a turma, eu estou vendo aqui pelo WhatsApp que está tem gente com dificuldade. Se alguém quiser falar comigo que é verdade ou não, assim, para assistir ou está funcionando bem até aqui. Por gentileza. temos um feedback aí? Alguém pode me dar? Ok. Ah, então, teoricamente, tudo bem. Obrigado. Então, a diferença entre nós e a matilha é que a matilha trabalha por instinto. A turma trabalha por sonho. Então, tá? Bom, que lindo. Isso aí ficou um puta papo bacana. Que legal. A gente podia ter tido uma conversa sobre o ideal da turma lá num boteco. Infelizmente, no momento, não é possível. Mas podia ser um zoom com todo mundo tomando uma cerveja, etc. Pá, 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 pá. Fumando um cigarrinho e tal. E ficar aqui filosofando sobre como a turma é do caralho até amanhã de manhã. não. Existem tecnologias para você cuidar de uma turma, criar uma turma e fazer com que ela se transforme em uma turma. Não é uma ciência tão exata, mas tem passos. Ela tem passos. Ela não é uma coisa que se forma por geração espontânea. você tem que cuidar e, aliás, muito para que a turma seja uma turma. Então, existe uma... Essa lista é minha, ela não está baseada na obra de não sei quem. Eu cheguei a essa conclusão baseada em algumas obras que eu li sobre comportamento humano, comportamento coletivo, sobre o período em que eu trabalhei na Globo dando aula na Uniglobo, para a conjuntura de muitas diferenças em que a gente precisava achar denominadores comuns e tal. Então, para mim, a essa altura da vida e o que eu vi e que algumas pessoas me contaram, a turma, para você montar, ela tem esse... essa sequência. Conhecimento, objetivos, ambiente, comunicação e constância. Muito bem. O que é conhecimento? Se uma turma não é feita através de crachás, nem de uniforme, nem de formato, ela é feita por indivíduos, evidente que quem gere uma turma ou está propondo montar uma turma precisa ter conhecimento dos integrantes que estão ali. Primeiro, para juntá-los. E, de alguma forma, os integrantes também têm que ter conhecimento o mais possível dos outros integrantes. para que você possa construir esse processo de empatia, conexão, sincronicidade. Sem esse processo de conhecimento dos indivíduos formadores da turma, ela nem nasce. Ela vira um grupo. Pode ser até eficiente, mas não é uma turma. A turma precisa ter o lado afetivo. E não existe lado afetivo sem que as pessoas se conheçam. Então, tanto o gestor quanto as pessoas precisam se conhecer. A coisa mais comum que a gente vê no mundo corporativo, e nós somos um grupo bastante grande e lidamos com grupos bastante grandes, é assim, pô, fulano é chato pra cacete, cara. Tudo ele pega no pé e tal. Você não tem a menor ideia se essa pessoa tem um trauma de infância, se ela se separou, se ela tem um problema com um filho, se ela teve um desentendimento profundo com outro membro da família, se ela tem um vizinho que tá fazendo uma reforma que ele já foi à polícia pra tentar não ter mais, aí a criatura não dorme. Se você não sabe com quem você tá lidando, você não vai conseguir interagir afetivamente com ela. Então, conhecimento é fundamental. Tanto entre os integrantes da turma, mas principalmente para os gestores das turmas. ele tem que conhecer todas as vaquinhas pelo nome. Saber que uma gosta de capim alto, outra gosta de capim baixo, uma também gosta de capim assim, só come porque precisa. Essas informações são fundamentais. Bom, até aí a gente juntou pessoas que se gostam. Mas como é que a gente faz esse negócio ser prático? Aí entram os objetivos. E aí entra de um modo geral a cagada zero. Não é nem a cagada um, é a cagada zero. E eu tenho várias experiências para narrar que depois, na hora que a gente for fazer algumas perguntas se alguém quiser e tal, eu posso entrar mais nisso. Mas o que são objetivos? Para uma turma, o objetivo não é objetivo, é um sonho. O nome do objetivo da turma não é objetivo, é sonho. e não é viagem, é sonho. Sonho barra meta. É o que eu quero, é o que eu desejo, não é o que eu tenho que. O objetivo é aonde eu devo chegar. Sonho é aonde eu quero chegar. Então, o objetivo da turma é diferente do objetivo clássico. Ele é um objetivo afetivo. Agora, porra, se a gente faz uma turma grande pra caramba, eu vou ter que juntar um monte de gente que sonha a mesma coisa? Calma. O milagre não está em sonhar a mesma coisa. O milagre está em sonhar ao mesmo tempo. Esses objetivos que são sonhos, eles precisam ter um denominador comum. Então, eu vou dar dois exemplos pra vocês. Por exemplo, a seleção de 1994, que eu sempre uso como exemplo, era uma seleção que jogava, segundo a crítica esportiva, um futebol mais ou menos medeucre. Ah, o branco está velho, o Dunga não tem essa categoria, Romário, acho que está bichado e não sei o quê. E os caras, o Parreira é muito caretinha e tal. Por algum milagre químico que aconteceu naquela concentração, eles transformaram aquele time em turma, que já começava quando eles entravam de mão dada no campo. O famoso tamo junto. E acontecia um fenômeno muito interessante que eu tive oportunidade, enfim, uma história longa, mas de ter acesso a algumas coberturas de imprensa estrangeira, né, porque estava na mesma época da eleição, da primeira eleição do Fernando Henrique, na época do Real, e eu trabalhava na eleição do Fernando Henrique. Aí o imprensa estrangeira diz assim, cara, como é que a gente vai ganhar de um time que entra de mão dada igual uma turma? Existe essa manchete, né, dita por um jornal europeu, que agora me falha qual foi, mas eu até procurei para pôr aqui. É evidente que cada jogador daquele tinha um desejo, um queria ficar rico, o outro queria ser famoso, o outro fez uma promessa para Santos Pedito que se a mulher dele melhorasse, ele ia trazer a Copa do Mundo. Cada um tinha um objetivo individual, um sonho, um sonho pessoal, mas eles focaram no sonho comum. Qualquer coisa do meu sonho pessoal só será possível se, dois pontos, ganharmos a Copa. Então, esquece o meu sonho, o sonho zero é ganhar a Copa. Quando eu ganhar a Copa, aí eu fico famoso, ou eu ganho mais, ou eu pago a minha promessa para Santos Pedito, ou qualquer outra que o valha. Então, o objetivo primeiro de uma turma é encontrar qual é o sonho macro comum. Vou dar um exemplo que podia ser para nós, tá? Maricá, né, vamos trabalhar em Maricá. Tá, nós todos queremos exatamente a mesma coisa com o trabalho de Maricá. Acho difícil que se você botar todo mundo escrevendo no papel vai sair igualzinho. Acho que não sai. Mas, em compensação, todo mundo quer que Maricá aconteça. Então, o que eu preciso fazer para ajudar para Maricá acontecer? O que eu preciso fazer para entregar um bom projeto, um bom trabalho, uma boa chegada em Maricá para que isso aconteça? Outro exemplo muito simples é assim, vamos todos à praia, pô, bacana e tal. Não quer dizer que todos nós queramos fazer as mesmas coisas na praia. Eu não surfo, mas adoro pegar sol e gosto de caminhar. Alguém quer pegar onda, o outro quer tomar uma cerveja, o outro quer paquerar, mas tudo isso precisa chegar na praia. Então, o sonho em comum é que o gestor consegue entender, porque conhece as pessoas e monta um objetivo que é comum. Vamos à praia. Vamos realizar Maricá. Vamos ganhar a Copa do Mundo. E não vamos perder tempo com o que eu vou fazer quando ganhar a Copa do Mundo. Essa é uma turma que pega esses objetivos e é difícil parar, porque além de sonhar a mesma coisa, ela tem o grande milagre, que ela sonha ao mesmo tempo. E quem sonha gasta 130% da sua energia para fazer alguma coisa. Como ele se retroalimenta, você imagina o gás dessa galera. Bom, para tudo isso acontecer, vem o item 3, que é ambiente, infraestrutura. De um modo geral, os gestores hoje em dia e muita gente de RH, claro que não todo mundo, mas muitos lugares, acham que eles precisam dar condições técnicas para que as pessoas trabalhem bem e ao fazer isso ele está garantindo um resultado, um empenho, uma devoção dessas pessoas. Não exatamente. É óbvio que a infraestrutura, se eu preciso trabalhar hoje em dia, preciso ter uma internet, se eu não tenho, a empresa pode me ajudar. Tudo isso aí é ferramenta. mas isso não define ambiente nem infraestrutura, porque estamos falando de turma. Turma é um organismo vivo, que tem interação afetiva. Então, de que ambiente nós estamos falando? Um ambiente que permita que as pessoas se comuniquem, que elas se conheçam, que elas possam sonhar juntas, que o gestor perceba quando alguma coisa sai do trilho, habilidade para criar um ambiente onde voltar para o trilho não é crime. Lembre-se, eu falei lá atrás que tem uma característica muito interessante, que a turma não compete. E aí eu vou usar o exemplo da seleção de 94, talvez alguns aqui lembrem, porque esse gol sempre passa. É um lançamento impecável do Romário para o Bebeto. O Romário, em vez de fazer o gol, ele lançou o Bebeto, deixou o Bebeto sozinho na cara do gol, o Bebeto fez o gol. Quando o Bebeto dá a volta no gol e vem comemorar, até aí normal, ele olha e dá para ler o lábio na câmera, porque fecham nele, ele aponta para o Romário e diz assim, você é foda. Pô, mas quem fez o gol foi ele, que podia correr parque bancada, jogar a camisa, dar cambalhota, jogar beijo na câmera, fazer qualquer dessas coisas. Não, ele virou e agradeceu ao Romário. Por quê? Porque aquele ambiente é nós, não sou eu. então manter o ambiente em nós e não em mim é a tarefa zero de um gestor de turma para que ela continue se retroalimentando, porque turma se alimenta. Ela precisa existir, ela é gerador de automóvel, você acelerou, o gerador liga, tem energia no carro, deixou ele parado uma semana, não alimentou, você liga o troço, a bateria está riada. Turma funciona igual. Aí temos o item quatro, comunicação. Bom, veja bem, primeiro tem uma regra básica em comunicação, que acredito que muita gente aqui já tenha ouvido falar, que é comunicação não é o que a gente diz, comunicação é o que os outros entendem. Se você não tem conhecimento das pessoas, se você não meio que unificou esse sonho básico, não criou um ambiente onde isso tudo possa florescer, a comunicação da turma com ela mesma ou com o mundo exterior, vamos chamar assim, ela é capenga. Ela é capenga. Então, a comunicação precisa que o conhecimento, os objetivos do ambiente estejam minimamente azeitados para que ela flua. gestores de grupos costumam cansar nessa hora. E aí ele comete o pecado do item 5, que é não garantir a constância dessas atividades. Por quê? Organismo vivo você tem que regar sempre. Eu ouvi uma história na Europa ano passado, eu estava num táxi e aí parou do meu lado, porque eu estava no táxi, aí parou no carro ao lado um Jaguar daqueles que eu sinceramente nunca vi. E olha que eu até gosto de carro e tal, aquele ali eu nunca vi. O Jaguar só faltava vir pintado na lateral, sou milionário. Um negócio assim, uma ostentação insuportável. Eu olhei aquela porra, olhei para o motorista de táxi em Lisboa, era muito simpático, eu falei, porra, isso aí é rico, meu amigo. Aí o motorista vira para mim e diz assim, não necessariamente, meu amigo. Aí eu falei, como assim? Rico é quem tem cavalo. Eu falei, porra, onde é que o senhor vai chegar com isso? Ele falou assim, quem tem esse carro aí pode estar pagando a prestação, o IPVA está atrasado, só tem combustível para ir até a segunda quadra. Agora, quem tem cavalo não tem jeito, o cavalo come todo dia. Ponto. Então, não tem como miguelar um organismo vivo. Então, turma é igual cavalo, come todo dia. Então, não existe comunicação pré-fabricada, escala de... Existe organização, que é diferente, para não virar uma zona, não é anarquia, é uma zona. Porque como a turma, no modo geral, ela também é feita por pessoas indisciplinadas, pessoas criativas, diferentes, mais sensíveis, é por isso que deu a liga, também alguém tem que botar um pouco de ordem na casa para não virar a casa da mãe Joana. Mas é diferente da imposição da comunicação, assim, memorando número 147 para a turma. Não. A turma não recebe memorando, recebe notícias. Aí, você tem o empenho da alma das pessoas nas coisas. Essa é a grande diferença da turma. E assim como os cavalinhos que comem todo dia ou as flores que precisam ganhar uma aguinha, a constância é o piso de tudo isso que a gente falou em cima para montar uma turma. Conhecimento, frequente. Checagem dos objetivos, frequente. Porque, às vezes, eles mudam. O fato da grande coisa boa da turma não ser estática é que o instrumento mais importante para cuidar dela é a biruta. Você, o tempo inteiro, precisa entender que vento está soprando, para onde ele está soprando, com que intensidade ele está soprando, para você, o voo ou a sua vela no mar funcionar de uma maneira eficiente. Senão, você não segue. o instrumento mais importante para mim de um gestor de turma é a biruta. E a diferença entre a gestão de uma equipe e a gestão de uma turma é que, muitas vezes, na gestão da equipe, essa biruta só quem vê é o chefe para entender o que está acontecendo. A turma, não. Essa biruta fica num lugar onde todo mundo vê. porque todo mundo entende que está ventando muito, que está ventando pouco, que está ventando para lá, que está ventando para cá. Essa divisão do que é fundamental, isso não quer dizer que é assim, ah, ou então eu vou contar para todo mundo como é que está o detalhe do planejamento financeiro. Não, isso não é uma turma, isso é uma esculhambação. A turma é o movimento da coisa toda. Isso não tira as tarefas individuais. Mas se ela não tiver uma biruta para ela entender como a coisa toda está andando, ou se tem muito vento, pouco vento, etc. Não adianta você cobrar as tarefas individuais de uma verdadeira turma porque ela faz, ela não realiza. É uma grande diferença de fazer e realizar. Fazer eu entrego, realizar eu construo. essa é a grande diferença. A turma tem por elemento básico, gente, diversidade, diferenças. Vou cair aqui o negócio aqui para o cigarro. Agora, a gente precisa lembrar também de uma coisa. se ela é movida a sonhos, desejos, metas que a gente põe na cabeça, sonhos são muito frágeis. Aí a gente diz, não, mas peraí, mas tem gente que tem um sonho a vida inteira. Não, isso tecnicamente, terapêuticamente tratado é obsessão. O que é inabalável é a obsessão. O sonho muda. Eu hoje moro, por exemplo, perto de Santana de Parnaíba. Há um ano e meio atrás, se alguém me dissesse que eu tinha, eu ia mudar para cá, ia estar feliz para cá, não ia querer sair daqui, eu chamaria a pessoa de maluco, porque eu sempre tive vontade de morar na praia. Então, já que tem uma pandemia, será que eu não vou para uma praia? Não, vi para cá e neste momento não iria para a praia. Então, sonhos mudam. Eles não são inabaláveis. Mas como todo sonho muda, lembra da biruta, a gente precisa ir cuidando deles. Então, é uma coisa de a turma se cuida. Essa talvez seja a definição mais importante do que uma turma faz. E não é para paricar, passar a mão na cabeça. Fulano fez uma cagada. Não, não fez não. Ele é legal. Não, não, não. Fulano fez uma cagada. A única coisa é que eu não vou crucificar fulano. Eu não vou fazer humilhação pública. Eu, como turma, vou tentar arrumar o que aconteceu porque os talentos de fulano interessam para nós. E nós gostamos dele. E como qualquer pessoa, cometeu erro. Nós agocitamos esse erro, desgerimos ele e vamos em frente. A turma tenta evitar a cobrança rancorosa, etc. É o que faz ela fluir. Os Beatles são um bom exemplo. Enquanto eles estavam se divertindo, eles mudaram a história da música mundial. Daí a pouco eles começaram a ficar cerebrais. Aí eles começaram a brigar entre eles. Aí miô. Como qualquer turma que acaba. Grandes bandas da história musical, grandes... Porque turma mexe com o ego. Se a gente conseguir transferir esse ego para o coletivo, não quer 100%, mas aí esse é bom porque todo mundo ganha. Quando ele é valorizado no individual, é mais difícil. É muito difícil que os sonhos não balancem. Então, é para ficar de olho nos sonhos coletivos. Bom, todo dia, o tempo todo. porque como dizia uma frase que a gente disse numa campanha há muito tempo, é o seguinte, meu amigo, se fosse fácil, todo mundo fazia. Não é uma tarefa fácil. Ter uma turma eficiente que entregue é foda. Mas qualquer grupo de pessoas pode ser. Desde que se disponha a ser. É o que tem zero. Depois vai construindo coisas. Vai fazendo aquele processo do conhecimento, que aí junta os objetivos que são sonhos, aí tem o ambiente, aí a gente se comunica, faz isso todo dia, a turma vai funcionar. Isso não tem nada fácil, mas é perfeitamente possível. Mas a turma tem uma coisa que, para mim, é um grande diferencial. Toda boa turma é formada quando, de alguma maneira, a gente parte numa direção e além de todo o planejamento que a gente tem, além de todas as coisas bacanas que a gente quer fazer, tem um slogan lá no fundo da alma da gente que é o seguinte. Bom, podia preparar, tá preparado. Se der, deu. Se não der, valeu. Há um certo desapego. Há um certo descompromisso com a obrigatoriedade da realização daquele sonho. Há um desejo para que ele seja realizado. Não é a obrigatoriedade. A obrigatoriedade é uma merda. Um exemplo do cotidiano, não sei quantos aqui são casados ou não, mas é comum casais. E não precisa ser depois de um longo tempo de casamento. Passem aí uma temporada sem fazer sexo. Varia. Uma semana, um mês, mais de um mês. E, naturalmente, o cônjuge se cobra. Gente, sexo com cobrança, ele, além de normalmente não funcionar, quando funciona, é uma merda. É uma merda. Então, a turma tem que gostar do que está fazendo. Para isso, ela não pode ser tão apegada. E eu sempre tenho um exemplo para encerrar da turma que eu mais respeito e me ensinou muito sobre turma desde que eu era garoto. Essa turma é maravilhosa. Esses caras realizaram na ficção, mas eu já vi na prática, muita gente realizar o que a Enterprise fez. O conceito de turma que realiza, que vai mais longe. E eles tinham uma coisa que, para mim, é fundamental para a existência de uma turma. De alguma maneira, eu tenho que, no mínimo, no mínimo, gostar tanto da jornada quanto do destino. Ok? Gente, peço mais uma vez desculpas à minha turma pelo demora, pelo atraso. Eu tinha uma outra turma para atender que teve um problema bastante sério e a gente teve que resolver. E estou aqui. Aí eu não sei como é que vai funcionar a dinâmica aí e tal. Isso aí, Regina que explica, ela que resolve esse negócio. Estou aqui à disposição de quem quiser perguntar, falar comigo, qualquer coisa. Enfim. Deixa eu tirar a apresentação daqui. porque isso eu não sei se eu sei fazer não. Toda vez que eu faço isso, parar a apresentação. Parou. Então, espero que vocês tenham ouvido tudo, que tenha chegado aí e qualquer dúvida ou qualquer coisa, bom, estou aqui à disposição. Não sei qual é a dinâmica que vem agora, mas estou aqui. Bom, a gente fica aqui mais uns três minutinhos, porque o nego estava vendo, pode ser que tenha. Se tiver perguntas, muito bem. Se não tiver pergunta também, não tem problema. Não é obrigatório ter perguntas. Uma boa turma também não é obrigada a ficar perguntando tudo, querer saber tudo. É quando ela quer. e ela tem o tempo dela também. A gente tem que respeitar isso. Ah, pois é. Eu sei. Aliás, isso enquanto eles estão pensando, caso queiram perguntar, isso é a pior coisa, esse negócio do YouTube. Agora, no que eu vou contar, eu acho pior, que eu já passei, que é você fazer palestra com tradução simultânea. Eu sou um cara, até aqui, até nem falei tanto palavrão, fui mais equilibrado e tal, parará, mas eu imagino dando uma palestra que eu conto uma piada cheia de palavrão. Primeiro, você acaba de falar. Aí fica um hiato de uns seis segundos, que parece uma semana, entre o tradutor, que às vezes não quer traduzir o palavrão e tal, então você acaba de falar, ninguém riu. Aí você fala, porra, acho que eu dei uma bola na trave. você passa vários pânicos disso enquanto você dá a palestra, porque as pessoas reagem com delay. E você nunca sabe se as pessoas estão gostando ou não, porque você está lá falando e você vem, não agradece ninguém. E aí você vai embora. Se alguém tiver qualquer questão, Edu, eu agradeço, você passa aí e a gente vê o que pode fazer para contar mais alguma coisa. Pois é. Não, até aí não, mas aí tem um delay maior ainda, porque você imagina, com o Zoom ou com o... Já tem um delay de fala. Então, tem a fala, o delay da tradução, e aí o palestrante vai ver dois delays, um depois do outro. Se ele estiver assistindo as pessoas, é porque eu, por exemplo, não estou vendo as pessoas. Estou vendo só a sua foto e sei que a Regina também está na minha tela. Mas se você estiver vendo as pessoas, aí você fala e olha e não acontece nada, né? É um negócio meio angustiante, assim, uma certa altura do campeonato. sim. Tá, eu acredito que sim e acho importante, acho que sim e acho importante, mas eu não tenho ele aqui. Isso aí, até onde eu sei, Regina, que nos rege nesse quesito. e aí a gente vê com o Paulo, com ela e tal, como é que pode colocar isso? Mas acho que você tem razão, precisa ter, esse canal precisa existir. Até porque essa comunicação é fundamental. para ver se está chegando lá direitinho e mais... mas eu observo só uma frase rápida, de colocação ao que o Wilson colocou, sim, lembra que eu, quando, supondo que eu tenho razão, né? Quando eu defini turma, eu defini como um organismo vivo. Então, tem hora que está bom, tem hora que não está. A comunicação é fundamental. Qual é a grande diferença para que essa coisa seja uma... uma... uma força motriz? é quando, por exemplo, eu sou criticado, mas eu sinto que aquela crítica, ela é... construtiva, e ela é carinhosa, né? A maneira com que ela foi feita para mim é carinhosa, embora ela seja um... Pô, percebeu, não sei se funcionou tal coisa, acho que as pessoas não entenderam, não deu para ver, ou som, sei lá, qualquer coisa. Mas você percebe, você recebe aquilo com o intuito de algo que é para ganhar. não é uma... é uma cobrança no sentido de como a gente pode ter mais. Não é uma avaliação. O que o ser humano não gosta e administra muito mal é quando grupos de pessoas parecem que o tempo inteiro estão avaliando eles. Vêm daí as angústias que as pessoas hoje têm nas redes sociais. Tinha 1.300 likes, aí tem 1.100. não dormem porque perdeu 200 seguidores. Que ele nem sabe quem são. Ouviu falar. Esse é o tipo de sofrimento que não cabe. Independente de turma ou não. Mas a força motriz da gente estar sempre mexendo o caldeirão para fazer uma coisa melhor, sim, hein. Turma briga para chuchu, cara. Porra. É isso aí. Arlete também elogio aqui a produção. Adorei. Me fez pensar em muitas coisas na minha vida pessoal e profissional. Eu acho que a turma mistura um pouco dos dois, né? Mistura a nossa vida pessoal e profissional. É a matéria-prima, né? A matéria-prima da turma é eu colocar o meu individual à disposição do coletivo. Portanto, é o meu pessoal à disposição do meu profissional. você sempre vai trabalhar ou 99% das vezes você vai acabar tendo algum tipo de interação por conta de uma vida profissional. E esse tipo de interação que você vai estabelecer faz toda a diferença no jogo. Pode escrever. João Luiz Lima pergunta ao PC se um grupo consegue mais resultados do que uma turma por causa da disciplina imposta. Até acredito qual seja a sua resposta, mas vamos lá. Não, na minha maneira de ver, João, não. E vou explicar rapidamente por que eu acho que não. O grupo e uma turma podem ter uma definição muito próxima e tal, usando a nossa licença poética aqui, diferencial, que é um grupo e uma turma, a vantagem da turma é que a turma é essa coisa, o grupo não necessariamente é vivo, a turma é. Portanto, ela pulsa, ela se ajeita, ela se molda, ela... Então, isso não torna a disciplina dispensável na turma. Se alguém achou que eu mais ou menos sugeri isso de alguma maneira, peço desculpa porque eu fui mal interpretado. Não. Casa da mãe Joana é uma coisa, turma é outra. O comportamento das pessoas em relação a uma disciplina estabelecida a uma turma é muito diferente da estabelecida a um grupo. E eu trabalhava exatamente com esse tipo de formação de equipe no tempo da Globo, no meu tempo de Globo, e era muito difícil porque tudo funcionava, mas eu já sabia o que ia acontecer no final. Eu não tinha nenhuma surpresa, só se alguém fizesse alguma merda. se ninguém fizesse nenhuma merda, eu já sabia qual era a última linha. A vantagem da turma é que você abre um espaço para surpresas positivas. Com a mesma disciplina, ter um grau de empenho, de dedicação, de criatividade, de conexão, de viagem, que cumpre a mesma disciplina, chega no mesmo horário, entrega a mesma coisa. A diferença entre o sucesso e o fracasso não são a quantidade de tijolos, é a maneira impecável com a qual você os coloca. Eles todos têm o mesmo tamanho e eles são pequenininhos, mas existe parede de 80 metros. Existe um monte de tijolo que constrói uma parede de 80 metros. Se eles todos forem alinhados, você vai ver lá no final que uma tem 80, a outra tem 78.9. Aí você fala, pô, mas tem a mesma quantidade de tijolo. É, mas é que eles não foram alinhados. Então, assim, não é a não disciplina, é o cuidado que faz a diferença. Não sei se eu eu achei que o Edu já estava apostando que eu ia responder meio esse não, não confundo as duas coisas, mas espero ter respondido sob a minha ótica, evidentemente. Sim, bem parecido aqui com o que eu imaginava que você ia responder. E me faz lembrar do meu tempo lá de infância que eu tinha uma turma de colégio. era uma turma bastante coesa, eram todos metidos com música, nós éramos músicos amadores na época, mas tinha um sujeito lá que destoava um pouco e estava numa fase meio carente, o cara começou a encher um pouco o saco demais da turma querendo atenção e a própria turma ali se reuniu para dar um basta nesse cara. o líder entre aspas da turma foi até um bocado grosso, mandou o cara para os quinto dos infernos e tudo mais, mas depois a gente chegou lá no sujeito e pediu melhores explicações e tentou entender qual era o problema do cara, porque ele estava carente, porque ele brigou com o pai, porque a mãe não dava bola, porque ele estava lá naquela fase de adolescente. Então, essa é, para mim, a diferença grande do grupo, onde tem um chefe que às vezes pode ser bastante desumano, simplesmente cortar o mal pela raiz, enquanto que a turma tem aquele sentido de coesão, aquela vontade de se manter unida que nem sempre o chefe tem. Não, o grupo, a equipe, o time, ou coisa do gênero, de um modo geral depende do bom funcionamento e do grau de humanidade da hierarquia. A turma não. não é que ela não cumpra a hierarquia, mas o que a move, ela vai fazer as coisas igual um grupo, mas o diferencial de turma dela não é por causa da hierarquia. E uma boa turma que a gente já teve, todos nós aqui já tivemos algum exemplo desse, você acabou de dar um, é aquela hora em que também, quando o líder da turma, por exemplo, os colambões, grumelhou o pobre do coitado lá que tinha lá seus problemas. E depois, de alguma maneira, a turma mesmo olhou e falou assim, tudo bem, resolvemos o problema, mas vamos lá dar um afago lá para... A turma resolveu de alguma maneira ir lá se posicionar de uma maneira mais humana. Isso deve ter nascido de alguém que falou assim, pô, também não precisava chutar a boca do cara, bicho. Entendeu? É, não, você tem razão, é, pô, sai com a coisa que eu disse, aí daqui a pouco a coisa vira um denominador comum e vai, mas isso é feito por pessoas, as pessoas têm que estar dispostas a estar nesse jogo. A turma é feita por um grupo de pessoas que quer fazer, mesmo que tenham hierarquias diferentes, tarefas diferentes, mas tem um querer que é igual, ou próximo. Isso aí, o Vinícius deu um comentário aqui, retratou muito bem o que eu já vivi em ambientes de trabalho anteriores, se estamos todos juntos, unidos por um propósito, sem vaidade, o sucesso é só uma questão de tempo. Acho que, Vinícius, você tem toda a razão e você tocou uma palavra que é muito delicada para grupo de pessoas, que é a vaidade. Assim, uma pessoa que não tem vaidade, ela precisa de fazer algum tratamento, porque o que ela não pode, o que não é normal, é que a sua vaidade seja o seu regente. Eu faço tudo por causa da minha vaidade. Agora, é natural, o próprio amor próprio, ele é limítrofe ali com a vaidade. Você se dá o valor, uma pessoa normal gosta de acertar e tal. É diferente de ser movido pelo acerto, é gostar de aceitar. Então, a turma também aprende a lidar com as vaidades, porque o ser humano normal tem. Agora, quando eu consigo ter um ambiente naqueles, né, conhecimento, objetivo, ambiente, comunicação e constância, quando eu consigo naquele ambiente em que você possa reclamar de uma maneira legal, e eu falo, porra, Vinícius, também, mas eu tenho um sentimento de que aquilo pode baixar a bola, alguém concorda com você, ou seja, essa interação é possível, a turma gerencia e é isso. Algum comentário a mais ainda, Edu, de alguém? Tem aqui do Wilson, a perspectiva de abertura para investir na inovação é uma vantagem da turma. Imagino que ele se refira à inovação pensada em grupo também, né? Sim. Como que a turma evolui criando soluções e pensando em coisas nobres? A maioria, a maioria das grandes, mesmo das grandes invenções, elas em algum momento precisaram de algum outro grupo de malucos, além do maluco, inventor, para poder realizar a bendita invenção que o cara teve, né? Tem uma história muito interessante sobre a invenção do telégrafo, outra parecida com isso com a invenção da lâmpada, que na hora que o telégrafo é uma puta ideia, a Intérgela teve lá uma ideia não sei o que e tal, não sei o que, das barras, aí o outro baseado no que a lâmpada já tinha, mas como é que eu passo a energia? A uma certa altura do campeonato precisa ter mais gente para aquilo realizar. E quando a ideia é muito inovadora, você vai contar para o cara que você tem uma ideia desse tipo, normalmente você acaba tendo de volta aquela expressão facial clássica que é... A lâmpada já tinha, como é que eu passo a energia? E esse silêncio, que é constrangedor para quem foi lá todo animado para ver se o cara pode... O cara te olhando com aquela cara e diz assim, tu está bebendo, não está não? Pirou na maionese. Então, você vai precisar juntar pessoas para realizar. a inovação ela é uma... vamos dizer assim, ela é um capim para esse gado da turma, entendeu? Porque todo mundo gosta de comer esse capim. De um modo geral, as turmas gostam de novidades, turma não tem muito saco para... Rotina interminável, sem perspectiva de qualquer tipo de emoção. Tudo bem, mas todo mundo... uma turma tem que viver intempestivamente todo dia. Nem é verdade. Agora, uma turma que já sabe como será amanhã e sabe como será 17 de fevereiro do ano que vem ou 22 de maio de 2026, vai longe não. Até porque, PC, muitas vezes essa inovação vem de uma pessoa que está lá nos confins da hierarquia formal do grupo. Às vezes é o faxineiro do servente. Alguém que não deveria estar dando ideias e que, de repente, aparece com uma solução que ninguém da diretoria ainda tinha pensado nisso. Eu vou contar um exemplo muito rápido de uma campanha eleitoral. Não vou entrar em detalhes, mas a campanha era... Desculpa se tiver alguém que gosta dele, votou nele e tal, mas era o meu papel. Era contra o Aloysio Mercadante. O Aloysio Mercadante, a gente assistiu o horário eleitoral no lugar da produção que a gente fazia. Eu não fazia o Mercadante, eu fazia o Serra. E o José Serra. E a gente assistia todo mundo junto naquela hora que passa aquele chato horário eleitoral, mas tem que assistir, né? Ele está me pagando para fazer. E está todo mundo lá sentado, mas todo mundo, todo mundo mesmo. Estava o candidato, estava meu motorista, estava eu, técnico, tinha assistente de câmera, tinha uma porrada de gente e tal. E aí o Mercadante falou assim, passei esta semana toda em São Paulo em vez de estar no Senado para assistir os programas do Serra e ver como ele está mentindo. O meu motorista sentado num pneu do lado assim com a cara de ponteiro, aí virou e falou assim, está com o tempo, hein, negão? Na hora que ele falou está com o tempo, bateu. A ideia é geral, assim, todo mundo se olhou e falou assim, ok, pega a agenda do Mercadante e descobre o que ele não fez em Brasília, porque ele ficou aqui assistindo horário eleitoral porque ele não tinha para lá. E aí saiu um jingle contra ele, que eu criei, que era o seguinte, na hora de ajuda, votaram verba para o metrô, Mercadante, faltou, Mercadante, faltou, na hora de ajudar não ajudou, Mercadante, faltou, Mercadante, faltou, aí entrava o locutor, 18 de setembro de não sei quando, votação da verba do projeto para São Paulo, Mercadante, faltou. E aí terminava com o couro, ele dizia, onde você estava, senador? Porra, bicho, o cara mandou fazer uma macumba para a gente com esse negócio. E foi o motorista que deu a ideia. não foi uma reunião dos notáveis, brilhantes, não, permitiu-se ali um ambiente onde qualquer pessoa podia falar. E não é o motorista porque ele é menos importante, mas ele não estaria na reunião dos notáveis da comunicação que ia definir os novos trajetos e tal, certamente não estaria lá. Mas estava todo mundo junto com ele e ele é que matou. É isso mesmo. É isso, PC, eu acho que encerraram aqui. Eu acho que estamos, né? Estamos bem conversados, né? Espero que tenha ajudado. O último recado que eu vou deixar antes de encerrar, se ainda tiver gente vendo aí, é o seguinte, quando você estiver na dúvida se o que você tem é uma turma, se o que você tem é um grupo e tal, lembra de quando você era adolescente ou criança, que o Edu, inclusive, trouxe esse exemplo muito bom. É o seguinte, quando deu merda, deu merda, pegou fogo na favela, não tem o que fazer, você chama seu grupo, sua equipe, seu time, ou sua turma? Acho que todo mundo sabe a resposta. Para você saber se você está num time, num grupo, numa turma, ou numa turma, uma equipe ou numa turma, é assim, imagina que deu merda. Você chama a gente? Se você acha que não, algo precisa ser feito. Essa é a hora de se mexer. Se você acha que sim, então vamos só focar no trabalho porque a turma está montada. Gente, um beijo a todos, super obrigado pela atenção, mais uma vez, desculpa pelo atraso, foi uma emergência mesmo, eu não tive como administrar, espero que tenha ajudado aí algumas pessoas a pensar um pouco, né? me fez também pensar de volta sobre as minhas convicções com turma e tal, cada vez que a gente trata disso. Eu agradeço o carinho e a atenção de todo mundo, um super beijo. Isso aí, PC, muito obrigado. Olha, a audiência se manteve constante aqui, pelo menos 17, 18 pessoas assistindo aqui simultaneamente, então deu tudo certo. Valeu. Agradeço mais uma vez, gente, então a gente vai se falando, Regina, veja aquele negócio do canal para a gente fazer perguntas, etc, ou o Wilson, não sei quem que vai cuidar disso, mas acho que é importante para as pessoas interagirem e assim montarem mais fortemente a nossa turma. Boa semana a todos, bom trabalho, fiquem com Deus.